Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha do Prof. Ele fala assim, um grupo de pessoas gastou 120 reais em uma lanchonete. Quando foram pagar a conta, dividindo-a igualmente, notaram que duas pessoas foram embora sem deixar dinheiro. E as pessoas que ficaram tiveram que pagar 5 reais a mais que pagariam se a conta fosse dividida igualmente entre todos os grupos inicial. Quantas pessoas pagaram a conta? Bom, então é aquele velho xodó, né? Esse problema é o xodó dos concursos. A cota inicial, ela é 120 dividido por x. Onde x é o número de pessoas. Tá? Então isso aqui é o número de pessoas. Entretanto, duas pessoas foram embora e não pagaram. Então, isso vai alterar a cota. Vai aumentar a cota. Você passa a ter o número de pessoas x menos 2. Repara que esse valor, né? Ele é maior que esse. Porque o numerador é o mesmo e o denominador diminui. Portanto, aumenta a cota. Então, você pode dizer o seguinte, que a cota final, ela é igual a cota inicial. E houve um aumento para cada um de 5 reais. Mais 5 reais. O mínimo dessa equação é x que multiplica x menos 2. Então, aqui eu multiplico por x. Aqui por x menos 2. E aqui por x que multiplica x menos 2. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 120x igual a 120 que multiplica x menos 2. Mais 5x que multiplica x menos 2. Resolvendo essa equação, você vai cair aqui, ó. Então, 120x é igual a 120x menos 240 mais 5x ao quadrado menos 10x. Vá anular 120x com 125, com 120, você vai cair nessa equação. 5x menos 10x menos 240 igual a 0. Se eu dividir tudo por 5, eu caio nessa equação aqui, ó. x2 menos 2x menos 48 igual a 0. Essa equação, fatorando, ela dá x menos 6 vezes x mais 2. Igual a 0. Portanto, você tem duas raízes. Uma positiva e uma negativa. A negativa é evidente no certo. x igual a menos 2, eu desprezo. Então, x igual a 6. 6 pessoas. Agora, toma cuidado com o que ele pergunta. Quantas pessoas pagaram a conta? x era o número inicial. Eram 6 pessoas. Duas foram embora sem pagar. Portanto, a resposta correta são 4. 4 pessoas pagaram a cota. Porque duas foram embora. Bom? Ok, gente. Espero que vocês tenham entendido. Continuem divulgando nossos vídeos. Divulgando nosso canal. Fazendo suas sugestões, suas críticas, seus comentários. E são importantes para a gente. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.